E aí galera, beleza? Tudo beleza? Hoje eu vou dar uma visão aqui do Black Desert Online, mostrar algumas coisas, e vou tentar fazer alguns vídeos falando um pouco do Black Desert, mostrando algumas coisas pra quem nunca viu, e vamos lá. É engraçado que eu botei aqui, esse quadro aqui, né, agora, parou uma porção de gente pra ver, né, muito engraçado. Então, vou ensinar também como é que faz esse quadrinho aqui, ó, de mensagem, ó, como é que o pessoal para pra ver, engraçado. E... peraí, vamos ver o que esse pessoal quer. Beleza. Chega de enrolação agora. Então galera, voltando aqui, né, eu tava aqui com o quadrinho aqui, mas eu boto o quadro e todo mundo vem aqui e pergunta e fala, né, e... Esse quadrinho que eu botei aqui do Hello YouTube, aqui que vocês estão vendo, na boneca, o pessoal para, fica olhando e pergunta, aí atrapalhou um pouco o vídeo, mas eu dito. Então, aqui é outro, ó, então, eu vou ensinar a fazer esse quadro, tá, pessoal? E vou mostrar algumas coisas hoje do... do Black Desert, uma visão geral, depois eu falo mais coisas pra vocês. Então, eu vou sair logo daqui, ó, se daqui a pouco vem mais gente perguntar. É... vou... primeiro eu vou falar sobre esse quadro aqui logo, ligo um pouco da... da interface dele, né. Aqui é o seguinte, pra você fazer esse quadro, você encosta o boneco, para ele, em qualquer lugar, e você pressiona o... o... o F1, né, com ele encostado, tá vendo? Aí você clica lá no F1, aí você escreve a mensagem que você quer, tá vendo? E pronto, e deixa lá parado. Então, é muito bacana, você pode deixar a mensagem, né, pra quem você quiser. Pra sair, é só você apertar o Ashk. E outra coisa bem legal, ó, esse pet é muito legal, olha, da águia, vai aterrissar no ombro do personagem, tá vendo? É um pet muito bacana. Aí aqui, ó, se você apertar o R, e clicar aqui, ó, ele levanta a tela, ó, te dá uma visão, ó, tipo uma... uma visão, tá vendo? Do alto, muito legal. Aí você vê as coisas, ó, tem o visual das coisas. Aí, então, isso é muito legal. Você pode ver a tua boneca do alto, pode ver outras coisas. Só vamos ouvir do mouse. Tá vendo? Pode ver a imagem do jogo. E pra voltar, é só apertar o R de novo. O cara tá ali parado até agora, deve estar indignado. Com o quadrinho. Aí aqui eu vou mostrar agora outra coisa pra vocês também. É... a respeito do jogo. A visão, né? Se vocês olharem a tela, vocês vão ver aqui, ó, no canto direito em cima, o mapa, né? Vocês vão ver, tá vendo aqui o mapa, aí tem o clima, tá vendo? Tem... A opção de coisas que vocês podem ver, é bem formativo. Aqui é o servidor, né? A hora do servidor. Aqui as magias, ó, se você passar o mouse, ele te dá até um videozinho ensinando como é que você usa a magia. Tá vendo? Tá vendo? Você pode ver aqui, é só você encostar o mouse, e você tem a visão. Aqui é a tua barra de vida, né? Teu mana. Então você tem o mini mapa, você pode aumentar e diminuir, tá vendo? Aqui é a visão. Tem a hora do servidor, tem o clima, tá? Tem aqui o B, se você quiser ver, ó. Aí vai te ensinando aqui, ó. Tá vendo os básicos. Tá vendo os B, você pode ver a hora que você quiser. E... Aqui em cima, ó. Se você quiser ver em cima mesmo, essa barrinha amarela, é a sua barra de nível, né? Quanto falta pra você ocupar. Tá? Aqui, ó. A barra de habilidades, energia, barra de contribuição, subível, percentagem, alto. Aqui, ó. Se você se inscreveu com o novo. E essa parte aqui, quando você vai conhecendo as coisas no jogo, né? Vai botando aqui uma história, né? Uma história em NPC, ou de que for. Se você for descobrindo, ele vai botando aqui. Tá bom? É... O sistema dele de combate, de movimento, é um pouco diferente dos normais. Mas, pra mim, você se habitua, é muito bom, muito legal, tá? Porque ele usa bastante a tecla Ctrl. Então, você vai ter que se acostumar. Usar o Ctrl. No caso, eu dei até sorte, porque eu comprei o mouse. Eu não sabia, assim. Ele foi sorte mesmo. E o mouse, ele tem o botão de Ctrl nele. Então, fica fácil, tranquilo. Então, você vai usar bastante a tecla de Ctrl. Porque se você, ó. Tô movimentando meu boneco, tá vendo? Se eu mover o mouse, eu vou... Direciono o olhado do boneco, né? Esse com a tecla, de A e D. E se eu quiser mover a tela, né? Clicar em alguma coisa no jogo, eu não posso. Porque, tá vendo? Tipo, o mouse tá preso. Então, tem que apertar o botão Ctrl. Tá vendo? Aí, solta o mouse. Eu consigo mover aqui, ó. Clicar onde quiser. Aí, eu consigo movimentar o mouse na tela. Aí, pra voltar, a mesma coisa. Ctrl, gente, de novo. Tá vendo? Movimento o boneco. A parte de combate, você... Perto, tá? Ele vai entrar no modo de combate, tá vendo? Entra no modo de combate. Aí, você tem as suas habilidades. Você tem todas as suas habilidades disponíveis. Ou pelo mouse, ou pelas técnicas, ou aqui pela barra, também. Aí, se você apertar o Tab de novo, ele volta pra parte de movimentação. Mas, se você clicar do avesso, com o botão do mouse, ele também entra no combate. Claro, né? Porque, uma hora, você precisa, assim, de repente, combater. Você vai ficar apertando ali, né? Você tem que fazer alguma coisa rápida, né? Então, eu tenho que acostumar um pouco. A parte de movimentação é muito boa do boneco. As lados de movimentos legais. Vocês viram lá, encostado no muro. Se quiser escalar, ele também escala. Vamos escalar aqui, pra vocês verem. O controle é legal. Vamos escalar aí, bonequinho. Vendo? Escala. Pula, faz movimentos todos. Abaixa também. Ah, tá legal mesmo. Isso, isso, ó. Agachar. Posso andar agachado. Levando. Ah, tá meio deitado. Tá meio deitado. Dá pra você configurar várias tipos. Bastante customizados. Vamos estar mostrando aqui também, sobre a customização da tela. Tá? E... O que mais que eu posso mostrar pra vocês aqui, ó? Eu vou estar falando também nos outros vídeos, né? A parte de pescaria, de como pegar montaria nesses cavalos aí, ó. Vamos botar um cavalo assim, bem bonito. Tipo, uma armadura também, espada legais, né? Um cavalo assim, um cavalo assim. Aí, depende. E você querer deixar teu cavalo assim, bem legal, né? Deixe tudo que é jeito. Tá mostrando que ele faz isso também. Tá mostrando a parte do leilão, também. Só fazendo os vídeos, vou botando pra vocês. A parte do mapa, você aperta o N. Tá vendo? Você tem a visão do mapa, das cidades. Você pode aproximar, ver teu boneco. Ver os NPCs que você marcou aqui em cima, tá vendo? Você tem aqui, ó. Os pontos que você quer. Aqui, se você quer achar alguma coisa também. Pode ver, tem a visão mais de cima do mapa, tá vendo? Girar o mapa todo. Um lado e pro outro. É muito customizado mesmo. Essa é a parte do mapa que eu já abri, né? Então, quer dizer, o mapa é enorme, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tem muita coisa ainda pra abrir no mapa, né? E se você quiser marcar um ponto, também. Por exemplo, igual eu marquei, né? Você pode marcar um ponto que você queira ir com o seu boneco. E você aperta o T. O teu boneco vai sozinho, se você quiser ir, né? Se você quiser que ele vá. Não, suponho que ele venha pra cá. Tá vendo? Marco aqui o ponto. E falo, ó. Quero que ele venha pra cá. Então eu aperto o AOM de novo. E... Aperto o T. Ó lá, e ele vai embora, tá vendo? Ele vai lá onde que eu marquei. Sozinho. Se você precisar, você ficar mexendo nada. Vai sozinho mesmo. Tá? É isso qualquer lugar. Ah, isso aqui também é muito legal. Aqui, ó. A pessoa trabalhando, ó. Vou ensinar isso depois também pra vocês que quiserem ver, ó. Bota a mochila. Você copa essa mochila. E a pessoa trabalha, tá vendo? E você também pode contratar trabalhadores, tipo esses assim, e... E equipar ele também. Entendeu? Com a mochilinha, com tudo. Ou você mesmo pode carregar tudo o bagulho, né? Ela tem carruagem também, se você quiser. Montar carruagem. Pra ajudar no trabalho, na profissão. Então, tem várias coisas que eu vou estar mostrando depois pra vocês. Olha só, essa armadura aqui no cavalo. Bacana. Tá vendo? Tem navios também, barcos. Você também pode ter também. Tem um monte de coisa. Tá? E... O que mais que eu posso falar do jogo? Tem cidades, tem expulsões. Tem... Guerra de guildas, né? Guerra de guildas, né? Eds, montarias. Eventos. Tava tendo até um evento de Páscoa, mas eu nem participei. Porque eu tava mais... Querendo mesmo descobrir sobre o jogo, né? Aprender mais sobre o jogo. Então, depois eu faço os eventos. Ah, uma coisa também. O jogo... Pelo menos pra mim, né? Ele começou mesmo no nível 15. Porque até o nível 15 você vai fazendo os tutoriais. Você vai seguindo o teu espírito. Ah, vou falar do espírito também. É o espírito. Você aperta aqui, ó. A vírgula. Você invoca o teu espírito ali. É o espírito. Mas é o teu, não. É o espírito, né? E ali você pode fazer várias coisas, né? Gash, encantamento. E... Uns guias, né? Juntar as pedras lá, tá vendo? E tudo mais. E ele também te dá tipo um guia, se você quiser. Então, até o nível 15, você pode ir seguindo as guias. Pode ou não, né? Depende de você. Pode ir seguindo as guias que ele te dá. Aí, é tipo um tutorial, né? Ele vai te ensinando várias coisas sobre o jogo, né? E ele vai continuar te ensinando, né? Isso aí, pra frente, ele vai continuar te ensinando também. Mas aí, o jogo começa mesmo, né? Pra mim, foi no nível 15, que você vai fazendo muitas coisas mesmo. E... O que é mais? Eu posso falar sobre o que vocês, é... Se vocês quiserem ver as habilidades, aperto aqui, ó. Você vê todas as suas habilidades. O que você tem, o que você não tem. É a mesma coisa. Você bota o mouse, ó. Você pode ver como é que funciona, né? Você tem toda a descrição da habilidade, o que é que ela faz. Bem intuitivo, tá vendo? As tegras, né? Você também tá bom usar. Então, o jogo é bem intuitivo, bem tranquilo. Tá? Você não precisa ficar... Desesperado. Ah, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Você é tranquilo. Você faz tudo. E... Aqui é a parte de... 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 De chat, né? Pra você conversar com outras pessoas e tal. É... Mais ou menos... Igual dos outros. Aperta o Enter. Importa a mensagem que você quiser. Tá? É... Pra você... Conseguir falar com o NPC. Também é muito fácil. Você... Chega no NPC. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse figure aqui. E você tem lá o R. Aí o R você vai falar com ele. O que ele tem. Se for de venda. Ou se for pra reparar. O que for, né? Cada NPC tem uma coisa, né? E... É... Deixa eu ver mais que eu posso falar aqui. É... Tuas habilidades, o que, nem só arrastar pra lá. Só arrasta, bota onde você quiser. Colocar. Solta. Tá? Se você quiser... É... Vamos supor... Aqui as partes que eu desconectava. A parte de configuração do jogo. Tá vendo? Toda configuração. Intel de configuração. Audio. Game. Pode customizar bem. Tudo. Tá? É... Aqui, ó. Menu do Game. São várias coisas que ele vai te dando. Dicas. Ajudas. As teclas. Tem um mapa. Todas as teclas. O que ela faz. O mouse. As funções. Então, como eu já falei. É bem intuitivo. É bem tranquilo mesmo. De você... Usar. A parte das setas do teclado. Na parte das setas do teclado. É... Ela não funciona pra movimentar o boneco. Ela não funciona pra movimentar a tela. Se você mexer ela, olha. O que que acontece. De um lado pro outro, ó. Você movimenta a tela, tá vendo? Pra cima e pra baixo. Tá vendo? Então... É pra isso que serve as setas do teclado. Aqui você evoca o espírito. Aqui você vai pro shopping. Depois eu vou ensinar. Pra comprar pedras, né? E-mail. Fazer amizade. Aqui, ó. É... Tem tudo aqui, né? É tudo bem. Tranquilo mesmo. As veste. Os bets que você tem. Muita coisa aqui, sim. Posso explicar isso aqui um por um. Se vocês quiserem, né? Aí eu tenho... É... Deixo de comentário. Eu vou explicando, né? Não vou explicar nesse vídeo um por um. Porque... Vai ficar aí no vídeo enorme, né? Se você apertar o i, você tem seu inventário. Aqui, ó. Sua bag, tá? E... Aqui é a parte da sua armadura, ó. Funciona um pouco diferente dos outros jogos, tá? Que você tem os brindos, o pé, né? As botas, o cinto. Sua arma. Uma mão, arma na outra. Aqui é de profissão. Aqui é a lanterna. Os anéis, a luva, tá? Funciona assim. Se você quiser desativar pra não aparecer, tá? Tá vendo? Você pode desativar. Tá vendo? O que eu quiser desaparece aqui também. Se você quiser botar ela, se você quiser tirar ela. Tá vendo? Então é bem tranquilo. Aqui é a sua mochila que você vai abrindo. Você pode ir abrindo com o Gash. Você pode comprar, né? Na loja. Online. E você vai abrindo. A parte de produção, também. Vou mostrar pra vocês, ó. Depois. Como é que usa isso. É bem interessante. Bem legal. Tá? A parte, ó lá, do evento que eu falei. Peguei até uns ovinhos aqui. Mas, não dei continuidade. Então, eu vou estar mostrando pra vocês depois. Como funciona essas coisas todas. Dependendo, né? Se vocês solicitarem e pedirem. Eu vou fazendo os vídeos. Eu vou colocando. É só uma visão geral mesmo. Tem a parte aqui, ó. De achar o NPC. Bem tranquilo, também. Se ele quiser achar qualquer NPC na cidade. Tá vendo? Você bota e vai aparecer. Tá? Isso é um estábulo. Olha lá. Ele marca. Já te dá a setinha aqui, ó. Da direção. E... Vamos supor. Eu botei o estábulo lá. Ele me deu a direção do estábulo. Tá vendo? Aí eu aperto o T. Ele vai lá, ó. Ele já vai lá. Esse NPC. Tá vendo? Ó. Lá onde está marcado. Tá vendo? Ele vai sozinho. Então é muito tranquilo. Você não precisa ficar também. Com a cara ali na tela. Ou segurando o mouse. Ou a tecla. Tá vendo? Ó. O fone de estábulo. Ó. A cara da carruagem legal também. Que tem. E aí ele te marca lá no mapa. E teu bonequinho vai sozinho. E pronto. Viu? Ou se você quiser. Botar aqui, ó. Pra procurar um. Determinado. Você bota. Ele vai. Te dar o NPC que você quiser. Tá bom? Deixa eu ver aqui a marca. Eu posso estar falando pra vocês. Bom, galera. Se vocês quiserem, né. Que eu tenha continuidade nos vídeos. Ou uma dúvida. Ou quiser que eu mostre mais coisa. Vocês falem. Que eu faço o vídeo, né. De acordo com o que vocês pedirem. Tá? Tem a parte de shopping. De culinária, né. Que eu vou falar depois. Ah. Tem a parte também muito legal das casas. Você pode alugar casa, né. São vários tipos de casas diferentes. E você pode alugar. Pode imobiliar a sua casa também. Então isso é muito legal. Porque isso é... Quase o jogo nenhum tem isso, né. E você pode imobiliar a casa. Pode... É... Usar a casa pra profissão. Ou pra estóquio. Tem várias coisas. Legal. Você pode fazer com elas. E é isso aí. Aguarde e Guilda que eu já falei. PvP. Tem... Boss Mundiais. Tem eventos. E... Tem muita coisa pra você se divertir no jogo. O jogo é... Você não... Como os outros. Eu acho que foca só numa coisa. E você fica preso naquilo, né. Ou você precisa de Ghast pra upar. Ou você... Tem que fazer mais humor. Ou você tem que fazer... É obrigado a fazer raid. Pra pegar equipamento. Ou você... Não tem isso. Aqui você... Faz o jeito que você quiser. Você pode... Upar fazendo Ghast. Ou você pode... Se quiser fazer profissão. Ou PvP. Ou evento. Ou boss. Ficar matando boss no mapa. Então tem várias coisas que você pode fazer. Entendeu? Pode contratar trabalhador. Pode ficar só na parte de trabalho. Pode ficar na parte de venda. Vender. Comprar. Ficar rico. Depende. Vou mostrar no outro vídeo aqui. A pescaria. Pra vocês. Olha a roupa da outra. Ah, vou ver se eu mostro também como cria personagem. Que também é bem legal. Você pode customizar todo. Que é pescaria. O mar. A imagem é linda. Você pode nadar também. E é isso aí galera. Vocês... Pedindo aí eu faço mais vídeo. E mostro pra vocês mais coisas sobre o Black Desert Online. É bom que eu vou direcionando o vídeo. Com a dúvida de vocês. Ou então... Curiosidade né. Que vocês tenham sobre o jogo. Tá. É bom que eu tô jogando também. Tô aprendendo bastante. Tô curtindo muito o jogo. É muito bom o jogo. Muito bom mesmo. E você pode jogar bem tranquilo. Ah, eu vou falar aqui desse negocinho azul. Não sei se vocês estão vendo aqui. Ele é tipo... Pra te guiar né. Vai te guiando onde você tem que ir. Você é só indo. Se você não quiser apertar o T. Você vai indo. Ele vai te guiando. Onde você tem que ir. Se você for pra cá. Você perde o guia. Você volta lá. Ele tá ali. Você vai onde ele. Ele te guiou. Como eu marquei ali o estábulo. Olha lá. Ele vai certinho lá. Tá tipo um guia mesmo. Tá vendo. Tá bem bacana mesmo o jogo. Bem dinâmico. Bem intuitivo. E é isso aí pessoal. Vou parar o vídeo quando ficar grande. E depois faço outras sequências. Mostrando mais coisas. Querendo. Tendo curiosidade. Vocês peçam aí que eu faço o vídeo. Tá gente. Só foi a visão geral mesmo. Valeu galera. Podendo curta. Se inscreva. Comente. E é isso aí. Valeu.